Boa noite, netinhos da vovó Neus, esse viernes Soninho, soninho, relaxe, relaxe O que é isso? Tudo bem com vocês? Ah, espero que sim. Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo pra ver se vocês conseguem dormir em menos de cinco minutos. Somente fazendo sons de bocada. Aproximo. 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 Dois. Aproximo. Quatro Cinco Aproximo 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 O motoqueiro fantasma já passou E aí Quem já começou a pegar no sono Já deu cinco minutos Não esqueçam De arrastar Para o lado nos comentários E deixar muitos pontos Muitas estrelinhas Deixa eu ser Seu reifar Espero que vocês gostem desse vídeo gordinho Fiquem com Deus Acione o sininho Para receber as notificações Se inscreva no canal da vovó Se você não é inscrito Até a próxima Curtam aí mais um pouquinho De sons de boca Com a filha da vovó Neuza A A S M E E aí E aí E aí Tchau, tchau.